Não menospreze o Pablo Marçal. Nesta campanha política, ele é um candidato que está jogando em um campo que a maioria dos outros políticos nem sabe o que existe. A única coisa que o Pablo Marçal está buscando nesta corrida é a sua atenção, o ativo mais valioso da internet. Não vou entrar em pautas se ele está buscando de fato ser um candidato, se ele está buscando de fato e ter boas intenções para melhorar a prefeitura de São Paulo, ou se ele está apenas buscando leads para conseguir vender mais custos no futuro. Mas o que eu quero te mostrar de forma técnica e prática é que, independente do que aconteça, o Pablo vai sair ganhando desta corrida. E o que você deve aprender com ele é como você pode aplicar um pouco disso no seu negócio. E é isso que eu quero falar para você aqui hoje. Eu sou o Carlos Pires, sou sócio-fundador da Pró-Resultado e da Resultado em Foco, duas empresas focadas em gestão e planejamento de empresas. E eu sou um apaixonado por marketing e estratégia. E dentro desse universo, onde estão Pablo Marçal, política, vídeos, o marketing é o cerne dessa operação. E eu quero trazer para você uma visão estruturada do que foi feito, do que está por trás de tudo isso, para que você possa, de alguma forma, entender como, no seu negócio, a atenção do seu público pode ser um fator extremamente relevante, independente do mercado. Fica até o final do vídeo, porque, com certeza, você não vai se arrepender. Antes de entrar na pauta da estratégia política do Pablo, eu quero que vocês entendam a estratégia dele, de onde surgiu essa onda de memes que ele trouxe para a internet. E por que isso está sendo aplicado também na política. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é a história do Andrew Tate. Esse cara botou a internet no bolso. Ele foi um dos nomes mais falados em alguns anos da internet. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu deixei uma busca, para vocês compararem aqui. Vamos pegar aqui um período personalizado. Vamos pegar de 2022. Vamos colocar esse período aqui, que a gente reduz um pouco o range. Nesse período aqui, eu comparei o nome Andrew Tate com Beatles e Justin Bieber. Para você ter uma ideia do volume que esse cara movimentou a internet mundial. Por alguns períodos, ele saiu diretamente do zero e começou a ser mais buscado na internet. E aqui a gente está falando de busca, eu não estou falando nem de marcações, nem de YouTube. Eu estou falando de pesquisa na web. Ele começou a ser mais buscado do que os próprios Beatles, do que o Justin Bieber. E, posteriormente, ele explodiu, ele dominou a internet. E se você traz isso para uma visão de pesquisa no YouTube, você vai ver que Beatles e Justin Bieber têm uma busca muito grande. Por quê? Porque são músicas. Mas se você trouxer coisas que não são músicas para as pessoas ouvirem e comparar, por exemplo, com o Joe Biden, que era o presidente dos Estados Unidos. Se eu tirar os Beatles aqui... Será que eu escrevi certo? Ah, Joe Biden. Aqui, você consegue ver. Ele era muito mais buscado do que Joe Biden, do que... Vamos colocar aqui o presidente da Rússia, que é o Vladimir Putin. Entendi. Esse cara literalmente dominou a internet quanto à questão de vídeos e qualquer tipo de pesquisa. Se você colocar isso aqui na web também, ele era muito mais pesquisado. E esse site aqui, para quem não reconhece, é o Google Trends. Ele mostra exatamente como era o volume de pesquisa. Então, nesse caso, o que esse cara fez para ser tão pesquisado? Ele fez uma estratégia muito simples. Ele entendeu que os cortes, os vídeos curtos, iam dominar a internet. E a partir dali, ele começou a fazer uma competição, aonde ele juntava várias pessoas dentro de... Eu não sei se no caso dele ele usava o Discord também, o Paulo Massa usa, mas ele fazia com que... Ele fazia uma competição falando, olha, as pessoas que tiverem os cortes, com o maior número de visualizações, vai conseguir, vai ter uma premiação. Por exemplo, as pessoas que tiverem mais visualizações no vídeo, vão ganhar uma passagem, um treinamento comigo, um Macbook e, sei lá, 10 mil dólares para poder fazer campanha na internet. Segundo lugar, vai ganhar um Macbook e um curso. Terceiro lugar, um iPhone e um Macbook. E assim por diante. Ele fez com que pessoas começassem a trabalhar massivamente em cortes dele e colocar na internet. Porque eles começaram a ver que os cortes realmente davam volume, as pessoas ganhavam dinheiro a partir da remuneração do próprio canal delas e ainda ganhavam dinheiro nessa competição. Então, ele criou uma máquina retroalimentável, porque eu criava meus vídeos, eu, como Endotrade, criava meus vídeos, colocava na internet, o João pegava meus vídeos e cortava com inteligência artificial, tipo Opus, e depois criava umas visões bem fora de contexto, para chamar muita atenção, e ele era muito misógino, muito machista, e ele falava realmente para ser agressivo, para que as pessoas realmente se chocassem com aquilo que ele falava, porque ele tinha um público muito específico. Eu digo coisas que eles sabem são verdadeiras e que eles concordam, mas eu digo de uma maneira que eles agressam emocionalmente, e eles ficam acertados no seu cérebro, porque eles dizem, ele está dizendo a verdade, mas eu estou acertado pelo que ele está dizendo. Então, eu quero argumentar com ele, mas ele está certo. Então, em vez de dizer, os homens são físicos mais fortes que as mulheres, eu diria que as mulheres são vias. Então, com esses cortes, ele falava, alguém cortava um pedaço, essa pessoa cortava, colocava no canal dela, outros canais copiavam esses vídeos desse canal e replicavam, e ele começou a dominar a internet. E foi a mesma coisa que o Pablo fez. Se tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você, dentro você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que tentei que ter a pane antes dele. Por que a maioria das pessoas são honestas, gente boa e não prospera? Porque são tolas! São pessoas obstinadas até o infinito, a ficar achando que o mundo tem que adaptar a elas. O mundo real não funciona assim. Só que quando você vê essa questão de meme, você está pensando que meme é apenas uma brincadeira na internet. Mas tem um livro desde 1976 que estuda a memética, que é a forma de aprender por repetição, por copiar alguém. Você tem a genética, que é aquilo que vem no seu gene, ou seja, aquelas coisas que são naturais. Eu gosto de dar de exemplo, o caso de um gato que a minha esposa arrumou aqui para casa uma época, inclusive está aqui até hoje, que praticamente conviveu com a mãe alguns dias, dois, três dias, uma coisa do tipo. Não sei quantos dias, que era o mínimo para tirar ele. Tiraram ele da mãe e trouxeram ele aqui para a minha casa. E ele viveu dentro do apartamento a vida inteira. Depois ele foi para uma cidade interior junto com a minha esposa, mas a maior parte da vida dele foi dentro do apartamento. Mas durante esse período, quando ele era muito novo dentro do apartamento, ele tinha uma prática de caçar tampinhas de garrafa. É cada gato de apartamento com as suas práticas. Só que a forma dele caçar, a forma dele deitar, a forma dele pular em cima, com as garras abertas para tentar segurar a presa, aquilo era muito genético. Você via que era muito parecido com aquilo que a gente estava acostumado a ver em Discovery Channel, de outros felinos. Mas era uma coisa que eu falava, quem ensinou para ele isso? Quem criou nele essa prática, já que ele nunca tinha convivido com outros gatos? E você vê que aquilo ali é genético. Porém, tem aquilo que você aprende por memética, que é um estudo que veio no Gene, num livro de 1976, que é o Gene Egoísta, que fala um pouco disso. Então, a prática do meme, na internet, ela tem uma visão de uma piada, de uma brincadeira, mas o que o Pablo e esses caras sabem é que, com a memética, eu posso sequestrar a atenção da sua mente. Eu posso sequestrar aquilo que você, aquilo que é mais importante para mim, que é você ter atenção num vídeo meu, e depois eu posso tentar te convencer, porque você já reconheceu quem eu sou. O que é que vocês estão fazendo aqui na porta do tempo? Aí, o que aconteceu? Quem fez isso? Uai, então calma aí, o que é isso? Existem campanhas, existem práticas de marketing para isso. E quando eu faço essas campanhas através de competição de cortes, com milhares de pessoas entrando nessas competições, eu acabo não tendo que gastar com marketing nessas campanhas, por exemplo, do Facebook, e eu vou vender muito mais depois. Então, era extremamente atrativo aquilo. Fora que, as campanhas de memes fazem com que a coisa se prolifere pela internet naturalmente. Agora, se eu fizer uma campanha patrocinada com um vídeo meu, engraçado, talvez as pessoas não vão dar tanta atenção, porque vai ver que é um patrocínio, e além de tudo, não vai virar aquele meme, aquela zoeira da internet, não iria virar aquela questão natural das pessoas quererem repetir, replicar, enviar para os amigos. O conceito que ele traz nessa ideia dele é o mesmo do Andrew Strait, e é o mesmo que outras pessoas, como o Thiago Finch, como o Huyter da internet, fizeram. Como que ele vai transformar essa estratégia? Como que ele conectou essa estratégia dele com a estratégia política? E por que ele sempre sai ganhando? A primeira coisa que a gente precisa entender para saber por que ele sempre sai ganhando, é entender como funciona essa questão da internet. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando você vem aqui no Regenciador de Anúncios, você tem esse tipo de campanha aqui. É uma campanha de reconhecimento de marca. Você simplesmente vai querer ser reconhecido. Você não quer que as pessoas tenham uma ação. Você quer simplesmente ser reconhecido pelas suas atividades, ser reconhecido, só bater o olho, entender aquilo que você faz, ver sua marca, ou simplesmente saber que você existe. Ela ter a sua imagem no cérebro dela. Depois vocês vão entender um pouco mais por que disso. Quando eu falo dessa questão de ser reconhecido, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando simplesmente montar um funil na minha operação. Como funcionaria esse funil? Em cada uma dessas etapas, eu vou tentando converter o máximo de pessoas possíveis para a próxima, porque a etapa final vai ser uma venda, por exemplo. Então aqui em cima, a gente está falando que o Papo Marçal está usando a ideia de reconhecimento. Reconhecimento. O que ele quer? Ser reconhecido. Ele quer que as pessoas batam o olho e saibam o que ele é. Por quê? Na próxima parada desse funil, ele vai começar a converter esse reconhecimento em algum tipo de admiração, alguma percepção positiva. Ah, quem é esse Papo Marçal? Ele faz vídeo, é piada, aquilo tudo. Aí de repente, numa segunda chamada que você vê um vídeo dele, você vê um vídeo dele falando sobre empreendedorismo, sobre as empresas dele, sobre os cursos que ele dá, ou vê alguém que pode ser uma referência para você, falando bem dele, e aí você para de novo. O que o Pablo quer nessa segunda etapa é um toque seu na tela do seu lado. Quem olha para o Instagram hoje e acha que o Instagram é uma rede social de visualizações, de vídeos, essas coisas, ou o YouTube, quando a gente está falando ali de cortes, dos shorts do YouTube, não entende que, na realidade, isso são redes de toque. E o que o Papo Marçal quer é isso aqui, eu vou simular um cenário aqui para vocês. Imagina que você está, como a gente costuma falar, scrollando, né, passando o scroll para cima aqui dos vídeos que estão passando na internet. Você está realmente perdendo seu tempo aqui, passa para o próximo, vendo o outro. O que o Papo Marçal quer? Ele quer que você passe durante a passagem do vídeo e reconheça ele. Você vai falar, olha, é o Papo, deixa eu ver a besteira que ele está falando aqui de novo. E ele começa a falar, e você vê, peraí, não é tanta besteira ainda. E dessa, se você estiver, por exemplo, no YouTube da vida, o vídeo se repete. Então, se esse vídeo for até o final e você assistir ele novamente, porque no YouTube ele não passa automaticamente, o YouTube já vai entender que você viu aquele vídeo todo, então você se interessou por ele. E vai entender que você viu o vídeo mais de uma vez, em sequência. Então, quer dizer que esse vídeo é mais interessante ainda para você. Ele quer que você pare nesse vídeo. Agora, se você estiver no Instagram, aonde, dependendo do vídeo, ele vai, dependendo do vídeo, quando ele terminar, ele vai passar direto o que que o Pablo quer? Que você, nessa escolada, pare e volte nele. Toque na tela. Ou segure a tela, volte num vídeo, por exemplo, relacionado a um story, para você poder ver novamente. Deu, toque na tela para voltar. O que que ele quer? Ele quer que você, nessa segunda etapa aqui, dê atenção para ele. Basicamente, o que ele quer é a sua atenção nesse momento. Você já teve atenção aqui, e você sabe quem é ele. Nesse segundo momento aqui, você vai dar mais atenção ainda para ele, porque você vai parar. Ele vai saber que é relevante para você, através dos pixels da internet, coisa do tipo. E depois, ele vai tentar, talvez, te qualificar aqui, através de alguma dor em comum, e depois ele vai tentar te converter. Mas o funil do Pablo Marçal deve ser uma coisa extremamente boa, ele é extremamente estratégico nesse aspecto. Tá, Carlos, mas o que que isso, até agora, tem a ver com política? A primeira coisa que a gente vai ter que começar a entender é como funciona a atenção brasileira quando a gente está falando de televisão. Você lembra que eu falei ali que no primeira etapa, ele só quer que você reconheça ele, aquele chuva de meme na internet, é para quê? Para você reconhecer, saber quem é o Pablo Marçal. Mais nada, ele não quer te vender naquele momento. Ele só quer que você reconheça ele para que no segundo momento, quando ele passar um vídeo que seja mais estratégico, você pare naquele vídeo. Então, quando você leva isso para o jogo político, eu não sei se vocês sabem quanto vale um ponto de ibope. mas se você pegar um ponto de ibope, hoje, vale como 250 mil TVs e 700 mil pessoas, aproximadamente, alguns estudos. E quando eu estou falando, por exemplo, de um cenário político, eu não estou falando da pessoa te vendo por 10 segundos na internet, 30 segundos, 60 segundos, um meme longo. Eu estou falando das pessoas assistindo 30 minutos de uma campanha, de um debate político, ou dele em uma entrevista na televisão, em algum canal. Tudo isso é extremamente irrelevante. Por quê? Imagina que você tem 10 pontos de ibope, 10 pontos de ibope é muita coisa. A Globo, ela está em média, acho que de 15 a 30 pontos de ibope. E aí, em picos, os outros canais vão passando da Globo. Agora, acho que a Record está em segundo lugar e o SBT tem terceiro e a Band está em quarto. Quando eu estou falando de 10 pontos de ibope, eu estou falando de 7 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. E quando eu volto para esse funil aqui de reconhecimento, eu estou falando que aqui eu estou conseguindo colocar 7 milhões de pessoas nessa primeira etapa do funil dele com muito tempo rolando ali. Quando você vai dentro, igual eu falei, acho que eu já até mostrei isso, estou me confundindo aqui. Quando você está aqui dentro de uma campanha do Facebook que vai pegar o próprio Instagram e o próprio Facebook Ads, quando você está nessa campanha, essa pode ser uma das campanhas que você vai mais abrir espaço para tentar pegar o máximo de pessoas possível. Então, com isso aqui, ele ia gastar alguns milhões em campanha de marketing. Se ele consegue fazer isso através da campanha política, algumas milhões de pessoas reconhecendo a face dele e com os memes também, ele está economizando absurdamente, ele pode investir esse dinheiro, por exemplo, no campeonato de meme, ele pode investir esse dinheiro que ele ia gastar aqui na parte de reconhecimento das campanhas dele, ele pode gastar isso de outras formas. Então, essa corrida que ele estava fazendo no Discord para as pessoas tentarem trazer mais reconhecimento era para pular essa fase da estratégia de marketing. E por que eu falo que ele já ganhou de qualquer forma? Se você pegar esse cenário aqui, o Pablo Marçal deve estar colocando ali no bolso dele 7 milhões, 8 milhões, 12 milhões de pessoas, tendo reconhecimento dele como coach, o que quer que seja, sem ele ter que gastar um centavo. E olha aqui, ele ainda pode estar fazendo os campeonatos de corte na internet e é por isso que ele perdeu a conta deles, acusam ele de estar continuando fazendo isso, então o que ele está fazendo? Produz material gratuito através dos debates. Esse material está disponível na internet. Ele pega uma empresa dele que não está ligada diretamente a ele ou está ligada por uma questão de hold, dentro de hold, dentro de operação, tudo isso, e nessa empresa ele propõe um campeonato no Discord. E aqui no Discord ele vai fazer uma sala onde ele vai trazer esses vídeos aqui na internet e vai trazer um monte de editor. Esses editores aqui vão entrar no campeonato, no ranking. Aquele editor que tiver número 1, 2, 3, ele começa a propor as premiações. Número 1, vai ganhar um prêmio estimado em 80 mil reais. Número 2, vai ter um prêmio em torno de 50 mil reais. Ele faz essa campanha por mês. E esse dinheiro aqui ele tira dessa empresa. Por quê? Porque ele sabe que esse dinheiro aqui é extremamente mais barato do que se ele fosse fazer essa campanha de reconhecimento de outra forma. Fora que além disso aqui, essa campanha de reconhecimento ele ainda tem também isso aqui que é o público da televisão. Esse público aqui chegar pra ele fazer reconhecimento não é nenhum problema. Isso aqui é uma estratégia dele e eles vão deixar passar. Agora, se ele estiver fazendo isso aqui usando empresas pra manter a competição, aí sim ele tá usando dinheiro particular pra tentar fazer um tipo de campanha política específica, ele tá meio que tendo uma vantagem em cima daquilo que os outros candidatos têm. Porém, eu acho que isso é muito mais uma, entre aspas, uma perseguição política porque eles estão querendo tirar ele do jogo onde ele sabe jogar e deixar ele jogando com eles lá no jogo político tradicional. Mas, aqui a gente já consegue ver o tanto que o Pablo Massal em qualquer cenário já tá ganhando absurdamente. Ele tá jogando muita gente no frio dele e quando ele começar a fazer as campanhas dele, todo mundo vai reconhecer, vai saber quem ele é. Então, Pablo, você sabe, eu sei, todo mundo que é do mundo da internet que entende um pouco disso sabe que você tá economizando muitos, muitos milhões de reais somente com essa campanha de reconhecimento de marca que você tá fazendo através dos debates políticos e através dos cortes que as pessoas ainda estão fazendo na internet sobre o seu material. Se você tá pagando ou não pra esses cortes não é uma questão que eu vou levantar aqui. Mas a gente sabe o que vale esse reconhecimento na segunda fase quando você vai começar a lançar uma campanha de qualificação de atração de um público aonde você vai jogar um pixel ali a gente sabe que esse público esse reconhecimento vale muita muita coisa. Mas e agora como é que eu aplico essa com esse conhecimento toda essa ideia no meu negócio? É isso que eu quero mostrar pra você. Eu vou falar pra você fazer um campeonato de meme dentro da sua empresa um campeonato de meme na internet buscando pessoas? É claro que não. Olha, sendo bem sincero eu não sei quem é você que tá me assistindo aí do outro lado. Mas se você não tem alguns milhões de views nos seus vídeos de forma já orgânica há muito tempo ou que mesmo que seja pago mas se você não tá na internet há muito tempo fazendo esse tipo de coisa eu sei lhe informar. Você e eu e outras pessoas que tem algumas alguns milhares de views eu tô falando que eu tenho hoje eu acho que eu tenho quase só no YouTube eu tenho 35 ou 40 mil views por mês. a gente tá falando aí de mais ou menos pensando em dias úteis dias normais 30 dias a gente tá falando em torno aí de umas mil e duzentos cinquenta mil e trezentas visualizações por dia. Se você dividir isso aí em mais ou menos 20 horas a gente tá falando que meu canal tem mais ou menos só no YouTube umas vamos colocar em 20 horas que seja pegando um range bem grande a gente tá falando aí 20 aproximadamente umas setenta oitenta visualizações por hora é mais de uma pessoa visualizando um vídeo por minuto. Se eu considerar este cenário de 40 mil views por mês eu me considero hoje a mosca do cocô do cavalo do bandido da internet. É muito pequeno esse volume. Não adianta eu tentar fazer campeonato de corte porque não vai vingar. Eu vou ter que trabalhar meses e meses ou talvez anos e anos nisso pra tentar vingar de alguma forma pra depois tentar converter. Não acho que esse é o caminho pra quem é pequeno ainda. Você pode traçar uma estratégia pra crescer mas a curto prazo esse não é o caminho. Então o que eu faço, Carlos? Deixa eu mostrar aqui o que você pode fazer. Vou pegar o cenário mais difícil de todos ou não mais difícil mas um dos mais difíceis que é alguns clientes meus que sempre falam ah, Carlos eu vendo para a indústria pesada um produto que não tem apego emocional o cara compra por uma questão extremamente técnica então não faz sentido eu fazer marketing digital. Pega aquele mesmo cenário de algumas etapas do finil e aqui a gente vai trabalhar com uma etapa só de reconhecimento. Imagina se você vende um equipamento extremamente técnico para empresas pesadas como mineração como petrolíferas como portos e coisas do tipo ou até construção pesada. Se eu estivesse avaliando um cenário como esse a primeira coisa que eu iria avaliar é essa empresa trabalha com feiras ela participa de feiras a maioria dessas empresas participam. Eu consigo criar um público na internet um público com interesse nesta feira vamos dizer que eu consiga achar esse público aqui. Eu vou pegar esse público e vou fazer uma campanha de reconhecimento com vários vídeos vários modelos de campanha com vários vídeos falando de alguma especificidade alguma coisa curiosa técnica do meu material. O que eu quero? Eu quero que a pessoa esteja rolando aqui e pare e queira ver aquele vídeo para ela reconhecer a minha marca entender que eu existo de alguma forma ou até mesmo ir vendo os vídeos e entendendo do que que a gente está falando ou vendo alguma especificação muito técnica ou alguma coisa muito mirabolante que meu produto faz que é diferenciado dos outros eu tenho um produto importado eu tenho um produto próprio que tem alguma coisa mirabolante eu vou colocar nessa primeira fase porque eu quero só que a pessoa reconheça a minha marca e eu vou fazer vários vídeos e depois eu vou ficar só otimizando para encontrar os dois três melhores vídeos então coloco vários aqueles que se comportam melhor eu passo para a segunda fase e paro os outros dessa segunda fase aquele que se comporta melhor eu paro e passo para os outros e tudo isso aqui eu posso fazer por região por categoria de categoria de mercado tentar entender alguma coisa que o Facebook reconheça ali ou por idade vários aspectos quando eu fizer isso e as pessoas reconhecerem eu vou fazer uma segunda campanha que aí ela está mais ligada em atenção e atuação da mesma forma que eu chamei a atenção das pessoas agora eu vou chamar atenção para elas falando que eu estou na feira na mesma feira que ela vai normalmente ou que ela já foi e eu vou mostrar que lá na na feira eu vou dar alguma alguma demonstração vou fazer alguma alguma qualificação um treinamento alguma coisa que atraia essas pessoas então assim dependendo da capacidade técnica do nível técnico se eu estou falando com uma pessoa mais técnica a minha venda é para o técnico de campo para o chefe de manutenção técnico de campo um chefe de manutenção algo do tipo eu posso falar que eu vou dar um curso um treinamento específico que pode ser interessante para a qualificação desta pessoa então tem N formas de eu começar a atrair ele porque lá na feira ele vai pessoalmente na minha no meu estande lá na feira eu posso pedir ele para curtir ver um vídeo clicar no QR Code e depois eu posso perseguir ele nas redes sociais mostrando um pouco mais sobre as minhas soluções enquanto o meu time de vendedores faz o que? o bom e o velho telefonema o meu time de vendedores vai ligar para ele e tentar marcar uma visita técnica uma apresentação algo do tipo por quê? porque esse cara já reconheceu a minha marca ele já conhece a minha solução talvez ele já avançou num relacionamento internamente comigo essa questão de reconhecimento pode ser usado nesse sentido e é isso que vocês precisam entender que não basta apenas pensar na internet que a pessoa vai clicar um botão e comprar ela não vai dependendo do mercado as pessoas não vão fazer isso elas não vão comprar um apartamento clicando no botão elas não vão comprar uma máquina de alguns milhões de reais clicando no botão elas não vão comprar um sistema de manutenção clicando no botão para um equipamento extremamente pesado numa frota de 80 caminhões não ela não vai mas se você conseguir fazer com que ela reconheça a sua marca depois você trabalhar isso em cima de algum local alguma feira algum evento algo que você possa criar um relacionamento e mesclar entre o digital o analógico o mundo real você consegue usar essa atração para criar mais valor e facilitar o trabalho do seu vendedor se você tiver 100% na internet como coisas que eu posso fazer ou vendo pela internet as pessoas me procuram pela internet é muito mais fácil mas eu quis trazer um exemplo difícil aqui mas na realidade o que eu queria trazer para vocês no final das contas é entendam que na internet aquilo que a gente está visualizando é apenas uma etapa é como se fosse um iceberg isso é 30% daquilo que está encoberto que está submerso essas pessoas não estão de brincadeira elas não estão lá porque elas são boazinhas elas estão porque elas entenderam que no mercado delas de alguma forma elas podem usar essas estratégias elas podem usar essas campanhas políticas elas podem usar esses vídeos esses campeonatos para atrair mais pessoas para sequestrar a atenção dessas pessoas e depois que ela sequestrou a atenção e teve o reconhecimento elas trabalham uma nova percepção entenda as pessoas acham que a primeira impressão é que fica mas a primeira impressão ela é muito rasa ela é só um reconhecimento que existe alguém que é aquela pessoa porque depois o que fica de fato é aquilo que você massivamente comunica com essa pessoa nos últimos meses você pode ver que vários políticos que tem campanhas políticas extremamente agressivas que no passado tem denúncias tem casos de roubo tem N problemas na justiça eleitoral e ainda assim conseguem ganhar campanhas por quê? porque massivamente eles começam a falar de um assunto específico e começam a buscar esses eleitores assim como na internet empresas que em algum tempo tiveram alguma denúncia tiveram algum problema com a justiça alegando que ah, o produto está vindo com menos qualidade está com alguma contaminação algo do tipo eles massivamente começam a bater numa tecla no futuro e eles conseguem reverter essa percepção então entenda na internet não importa se fale bem ou fale mal fale de mim tenha atenção do seu público reconheça o seu público reconhecer o seu produto reconhecer que você existe depois você se preocupa em vender eu vou ficando por aqui espero que esse vídeo tenha dado uma visão ampla para vocês de como funciona esse mercado é um vídeo um pouco fora dessa base técnica que a gente tem aqui mas eu achei bem importante compartilhar isso com vocês muito obrigado não se esquece de curtir compartilhar se inscrever marcar as notificações no sininho e compartilhar o nosso vídeo e também passar lá nas redes sociais e acompanhar a gente por lá porque lá eu mostro um pouco do meu dia a dia como consultor como dono de contabilidade e como aplico todas essas questões que eu falo aqui na internet no youtube lá nos clientes na vida real eu fico por aqui muito obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí